Bom pessoal, o órgão de fiscalização financeira de Singapur, um dos países mais representativos no universo cripto, propôs restrições à negociação de criptomoedas. Mas vamos entender melhor o que aconteceu. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like para essa plataforma entender que esse conteúdo é de relevância. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, segundo as restrições propostas, as regras impediriam qualquer empresa cripto de estender crédito ou alavancagem a clientes finais, e os impediriam de aceitar pagamentos via cartões de crédito. E por outro lado, essas regras não se aplicariam aos investidores institucionais. As propostas apresentadas pela Autoridade Monetária de Singapura, o MAS, fazem parte de um pacote de novas medidas destinadas a mitigar os danos de riscos ao consumidor e educar os consumidores sobre os riscos das criptomoedas e os seus serviços relacionados. Essas medidas delineadas em uma consulta pública também incluem sugestões de que os provedores deveriam ser forçados a avaliar se um cliente final tem realmente conhecimento suficiente dos riscos dos serviços cripto que está usando, cobrindo questões como condições ilíquidas do mercado, cibersegurança e falhas de tecnologia, além de fornecer qualquer serviço a esse cliente. Se os consumidores não demonstrarem o conhecimento adequado quando avaliados, os provedores podem ser forçados a fornecer materiais educacionais ao cliente para fortalecer o conhecimento do cliente sobre os riscos dos serviços cripto. O órgão de fiscalização propôs a proibição da oferta de incentivos simbólicos como criptomoedas gratuitas ou créditos comerciais, pois eles podem supostamente atrair clientes finais para participar de serviços sem considerar totalmente os riscos envolvidos. E essas regras também se estenderiam a qualquer pessoa, por exemplo, um cliente existente ou uma celebridade indicando um prestador de serviços a clientes finais. E bom pessoal, claramente a autoridade de Singapura está querendo instaurar o pânico mesmo entre os usuários. Ou seja, se eu não disser, ou melhor, se eu não concordar que eu sei que fazer o uso das criptomoedas é arriscado e que isso aí pode me prejudicar imensamente, eles vão ser obrigados a fornecer materiais educacionais para mim para que eu possa repensar aí 3, 4, 5 vezes se eu realmente quero me envolver com criptomoedas. Engraçado que a gente não vê isso nem para a propaganda contra o cigarro. E é isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais!